Vamos paturar, é? Veja só, pessoas ainda insistem em ficar dentro de um veículo esperando alguém. Eu tenho dito a melhor... Não é essa agora não? Ah, do roubo da moto. Ah, é porque tem essa do carro também. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa. Roubo de moto. O cara passa 60 meses pagando uma prestação de uma moto. Vêm alguns fuleiros e tomam a moto na tora. O delegado prendeu o pessoal, não é? Foi preso. Inclusive, a mãe deles estava envolvido com droga. Do Bob. Bob, cuidado, porque senão tu vai pro capeta mais cedo. Cuidado com essa presepada. Inclusive, a mãe também está envolvida com droga. Mostra esse fuleiro aí, vá. Olá, Barreto. Olá, você que acompanha o Tolerância Zero. Mais uma ação dos policiais da Derof, que tem à frente o delegado Cássio Viana. Mas foi a guarnição, ou seja, foi a equipe do delegado Hugo Leonardo, que conseguiu prender três homens e uma mulher, que faziam assaltos. Roubo de motos, que traz os detalhes do Dr. Hugo. Como foi essa ação? A gente investiga esse pessoal desde maio desse ano, no início de maio, dia 8. Eles fizeram um assalto no São Braz. Eles sempre chegavam em duas motos. Eles cercam a vítima de moto, param a moto ali, escalam a arma de fogo em cima da vítima e tomam essa moto. Nessa ação, eles derrubaram duas mulheres que vinham no abismo, derrubaram no chão e subtraíram a moto e saíram os três em fuga. A gente conseguiu levantar outros roubos com o mesmo moto operando, os três indivíduos chegando em duas motos e tomando essas motos de assalto, geralmente mulheres. No início do mês passado, eles foram presos pela polícia militar, justamente fazendo assalto de moto e foram soltos na audiência de custódia. O que chamou a atenção foi a surpresa que na casa do Matheus, o Bob, a mãe dele estava com uma quantidade bastante razoável de crack. Uma pedra grande e três pedras menores de crack, que era a droga que ela fazia o comércio ali na residência dela. Mareta, quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de Fábio Guarani, direto da Derof, Marcos Couto. Você vê, esses caras já tiveram presos, viu? Tiveram, já tiveram presos. Com aquela história de juiz de custódia ou de audiência de custódia, não sei o que. Inventaram isso porque não tem gente para botar na cadeia. Ele pode soltar, isso é para soltar. Olha eles aí de novo aprontando. E o pior é o banho do Bob, que também passa crack. Quer dizer, a família está desmoronada. É a família desmoronada. A história é essa. E a fuleira também vai para a cadeia. Vamos trabalhar.